Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito, aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal Bom galera, como eu avisei ontem vocês, hoje tem vídeo de prévia de mod pra vocês aí Mod que vai sair pra todo mundo aí né, vai tentar sair, vai estar sendo enviado neste momento Essas belas colheitadeiras CRs aqui da New Holland pra Mod Hub pra galera aproveitar aí E mais uma vez agradecer ao Agrotonho, parceirão nosso muito gente boa, o Agrotonho é gente boa demais Ele confia, muito obrigado pela confiança, o Volanim, tamo junto meu querido, obrigado mesmo tá E por ter mandado pra gente fazer esse vídeo prévia dessa máquina, gostar dos vídeos que a gente faz Que a gente sempre tenta fazer o melhor sempre pra ajudar vocês sempre né galera E mais uma vez obrigado meu amigão, tamo junto mesmo, Deus abençoe viu Galera, o Tonho fez essas colheitadeiras CRs, são duas, duas, dois conjuntinhos de duas máquinas Que foram enviados como dois mods tá As barras, já vou adiantar que ele tá fazendo elas ainda, as barras da frente Por isso que não estão com barras aqui, por isso que eu foquei nas máquinas Pra quando vir a barra dela oficial, a gente vai colocar também o link das barras no vídeo tá galera Quando for liberado no Mod Hub, vai tá o link nos comentários fixado E quando for lançar as barras, a gente vai tá colocando o link também quando sair pelo Mod Hub Beleza? Ele me falou que as barras tão um pouco complicadas, as plataformas né, de colheita Tá um pouco complicada de fazer, mas que ele tá fazendo devagarzinho, vai indo bem né, tá fluindo Beleza? Seguinte galerinha, tamo aqui com as Bruta Vamos pra loja mostrar pra vocês São a CR 8.90 né A CR 7.90 Tá muito bem feita essa máquina, que máquina linda galera, pelo amor de Deus A CR 6.80 E tem essa aqui Que é a CR 5.85 Eu deixei ela suja pra vocês já verem como tá o sujável das máquinas Que aqui a gente testa tudo mesmo, pra vocês verem tudo que tá de detalhe nela né Deixar ela com o farol aceso Porque essas duas aqui são um conjunto galera Eu deixei essa felipada Tá, vocês podem ver aí ó Felipadinha na frente Tá top E deixei essa aqui pra transporte Ela tem o sistema de transporte Aqui a roda Eles desfelipam a máquina Pra transporte E aqui ela tá como transporte tá Tem vários opcionais que eu já vou mostrar pra vocês Então essas duas aqui São um mod que vai ir pra vocês Lá vocês escolhem Qual versão das CRs você quer trabalhar E essas duas mais brutas aqui É igual A mesma coisa Elas vão com essas Como um mod só Lá você escolhe se você quer a 7.90 A 8.90 Pra você trabalhar Aqui a mesma coisa Eu coloquei ó Rodas duplas E aqui a roda de transporte tá Se vocês perceberam ó Um detalhe aqui ó Uma tá com o vidro claro né E a outra já tá com o sufilme Essas três tão com o sufilme Tá Tem essa opção que a gente vai mostrar agora Pra vocês galera Essas máquinas tão muito bem feitas E vale a pena mostrar esses detalhes Bora pra loja Vamos lá pra frente Aqui atrás vem gente Ah elas aqui galera ó CR 5.85 216 de potência 294 cavalos tá Assim por 85 800 litros né Gasta 83 litros por hora Anda 40 km por hora Capacidade de 9.000 kg no granel Beleza Clicamos nela Olha o jeito que ela vem ó Tá muito bem feita Eu vou mostrar o interior pra vocês Bom vamos lá Configuração de capacidade né Vamos começar aqui Você pode ver que ela tá com 7050 Aqui no granelzinho simples né Ó Padãozinho Suporte Ela continua com 7050 Mas ela vai com suporte pra lona agora Se você quiser jogar com esse suportinho De enfeite ali em cima né Um detalhe né Cobertura Aí agora coloca a lona Nela ó Ficou enlonada Ficou top ó Agora colocaram a lona E aqui é o granel aumentado Que ela vai pra 9.000 kg né No granel 9.000 litros aí né Nosso conhecido amigo Ficanha Fala aí Que é litros Então é 9.000 litros No granel aumenta aqui No aumentado Beleza Design Aí aqui que eu falei do sufilme ó Janelas claras E janelas escuras Que aqui ela tá sufilmada Fica top ó Claras e escuras Beleza Acopladores Isso aqui que eu fiquei um pouco confuso Galera O que que seria o cortador rígido aqui Deve ser algum detalhe Dentro da máquina né Ó Porque aqui tem o cortador flexível E o cortador rígido ó Não sei dizer Que seria aí só o certo assim Preciso sabe Mas tem esses dois opcionais ó O rígido e o flexível Pra você tá colocando aí Configuração das rodas galera Ó Padrãozinho Top Pneu bonito padrão Meio balãozinho Transporte Que é o que eu mostrei pra vocês Né Sistema de transporte Rodas duplas Transporte 2 Rodas duplas 2 Rodas duplas 2 E o padrãozinho volta ao original Ó lá o balãozinho Beleza Descendo aqui ó Configuração do motor Essa versão que a gente tá lá É 5.85 ó Você mudar aqui ó 6.80 evo Entendeu Aí sobe pra 312 cavalos ó 272 312 cavalos Vai essas duas versões Pra vocês galera Beleza Ó por dentro Já vai mostrar ela por dentro E agora vamos pra 7.90 aqui ó Os opcionais delas São as mesmas coisas Configuração de capacidade ó Aumento da lona Que aqui ó Ela quer ver ó O padrão Ela tá com 12.330 O suporte Ela continua 12.330 A cobertura Ela continua Ainda na lona Aumentado Aí ela aumenta Pra 14.500 A quantidade ali De litros Que cabe em cima dela Aumentado o suporte E aumentado o lona Aí ela fica Com a lonona Bem grande galera E aí vai pra Continuando 14.500 Tá Mas aí é com o lona Aí você escolhe o jeito Que você prefere Tá jogando com ela Janelas claras Janelas escuras Cortadores Aqui a mesma coisa Os cortadores Configuração das rodas Padrão Transporte Rodas duplas Vou pegar um ângulo bom aqui Acho que é aqui ó Rodas duplas Transporte 2 Rodas duplas 2 Lagarta Lagarta Esteira né E padrãozinho Que é o balãozinho Da Michelin Galera Michelin Bonita assim Desse jeito aqui CR Top galera Top Coisa top Do nosso querido amigo Agrotonho Vamos lá Aqui ó CR 7.90 Evo 487 Aqui ó Pra 1150 litros E gasta 33 litros Por hora Anda 40 km por hora Certo Mudamos Compramos uma mais forte Vai pra 420 de potência 570 cavalos Galera A bicha tá forte demais Você tá doido Coisa de louco galera Olha que linda Que tá essa máquina O Agrotônio capricha sempre Né galera Detalhes do motor Aqui o escapamentão Bem BR Tá coisa linda Hein bicho Bom Essas são as que estão lá Vamos voltar nelas Certo Vamos montar Nessa aqui Olha por dentro galera Vou dar partida Coisa de louco hein galera Olha o manche Funciona Sinal de ré O apito de ré Olha os detalhes Aí galera Painel todo aqui em cima Aceso Muito bonito né Muito bem feita Essa máquina Os piscas Aqui você desdobra A barra A barra ainda não tem Top né galerinha Vamos ver também O desgaste dela Como está Aqui ela limpa Deixa eu descer aqui Vou mostrar os detalhes Do motor aqui Para vocês Aqui onde abastece Escapamentão Bem top Bem detalhada Galerinha Está top Ó Bonitona mesmo Coisa de louco Vamos montar aqui De novo Para ver O desgaste Dela Quando ela estiver Bem velha mesmo Ela vai ficar Desse jeito Galerinha Acho legal Esse detalhe Que o Tonho Coloca Que é bem As partes Que mais Ó Que nem As escadinhas Aqui a plataforma Para você pisar Para você entrar Na máquina É umas partes Que realmente Desgasta na máquina Porque é o que tem Mais atrito Né galera Você pisa Você bate Aqui que nem As partes Da frente dela Que engata A plataforma Alguns descascados Aqui perto do adesivo É uns detalhinhos Aqui em cima Nos corrimão Nas escadinhas Então são detalhinhos Que realmente Fazem a diferença Para trazer A mais realidade É o jogo Né galera Coisa de louco Mesmo Muito bem feita Vamos montar No outro conjunto Lá Nessa bruta Aqui Deixa eu montar Nessa do vídeo Claro Para vocês verem Olha aí Que bonita Essa aqui Já tem o painel Aqui na frente Também Para você olhar O painel Do lado Monitorar Quanto está A carga Coisa de louco Mesmo Que máquina Bonita Galera Prévia Para vocês Dessa beleza De máquina De máquina Que é Conjunto de CR Que está sendo enviado Para vocês E a gente espera Que vocês gostem Então galera Só para deixar claro Se inscreva no canal Se não for inscrito Passa na página Do Agrotonho Segue lá Para você saber De mais novidades Pega Segue a nossa página Também Se inscreva no nosso canal Passa nos canais parceiros Que vai estar Garanto para vocês Que vai estar top Galera Na hora que sair o mod No mod hub Com certeza Eu tenho certeza Que vai sair Deixa 5 estrelinhas Para avaliar bem O cara que faz Ajuda demais Eles lá dentro Para a gente Parece pouca coisa Mas para eles lá dentro Fazem muita diferença Então deixa 5 estrelinhas Sempre Para estar incentivando Sempre eles A trazer mod Para vocês Né galera Beleza Vou ficando por aqui Se você gostou Deixa seu like Não se esqueça De deixar seu like Se inscreve no nosso canal A gente está cada vez Crescendo mais E trazendo mais novidades Para vocês Ficam com essa breve Espero que vocês gostem Tamo junto Valeu galera E falou